Olá, meus amigos! Luiz, do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho os resquícios do Império Romano aqui em Portugal. Conímbrica. Sobre esse assunto, vem comigo! Bom, pessoal, no final de semana desse aí, num domingo, tive a oportunidade de conhecer as ruínas de um assentamento romano aqui em Portugal. Fica mais ou menos a 16, 17 quilômetros daqui de Coimbra. Se chama Conímbrica, Conímbrica, o assentamento romano. Então, fui lá conhecer as ruínas. Eu com a minha esposa fomos lá conhecer as ruínas. Eu gosto muito de história, né? Então, eu gosto... Onde tem alguma coisa histórica de mais de 500 anos, mais de mil anos, eu gosto de ir conhecer e ver. Então, fui lá e vou compartilhar com vocês essa visita que eu fiz às ruínas e ao museu romano que tem lá em Conímbrica. Meus arcos encontrados em 1899. Muitos arcos encontrados em 1999. E aí 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 Olha a grandiosidade Olha só Olha, esses aqui são bonitos Olha Mosaico Mosaico romano Oi? É Ainda dá para dar uma volta ali Travessa das Ternas Aqui temos as ruínas E aqui para baixo nós temos lá embaixo o rio Dá para vocês ouvirem aí, não sei se dá para vocês ouvirem o barulho do rio Muito gostoso Muito bacana aqui o lugar O lugar aqui é muito magnífico Muito, um lugar bacana De se conhecer essas ruínas romanas aqui de Conimbriga Conimbriga Mais um pouquinho do rio correndo ali embaixo Bacana Bacana Aqui um anfiteatro Um 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 Vamos lá. Vamos lá. Vocês tenham gostado dessa visita às ruínas romanas de Conímbrica. Conímbrica ou Conimbriga? Não sei qual é a sílaba mais forte. Eu chamo Conímbrica. Em Conímbrica, a ruína maneira vale a pena. Se você estiver aqui por Coimbra, estiver passando por Coimbra, vale a pena você ir lá fazer uma visita. Quem mora em Portugal, aos domingos, até duas horas a entrada é franca. Então, eu fui lá no domingo. Antes das duas horas, eu não paguei nada para ir lá visitar. Não só as ruínas como o museu. É uma coisa que vale a pena. Se você tiver residência fixa em Portugal, com título de residência, você consegue ir lá. E com o cartão do cidadão, do português, com o cartão do cidadão, entra lá. Domingo de graça. E o estrangeiro, com o título de residência em solo português, também consegue ir lá visitar este sítio, esse museu. Não só este museu, mas tem outros 30 museus que você consegue fazer isso. Vou fazer um vídeo específico só sobre este assunto. Então, vale a pena você ir conhecer os resquícios do Império Romano, que dominou a Europa toda, há mais de mil anos, mais de dois mil anos atrás. E vale a pena você aumentar a sua cultura, aumentar a sua sabedoria, e você conhecer. Conhecer, acho que vale a pena você conhecer, e sempre conhecimento, sempre é bom. Nunca é ruim ser mais conhecimento. Então, acho que vale a pena você ir lá e conhecer essas ruínas aqui, 16 quilômetros de Coimbra, em Conímbrica. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem mais alguns vídeos aí para mostrar para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri